O móvel aqui da Atlântica Móveis é assim, olha, eles pensam em tudo, tem qualidade, ó, almofada, um zíper aqui, né, pra você abrir, pra precisar lavar, é só tirar, enfim, é muita facilidade, eles tem móveis com qualidade e pronto, entrega o ano inteiro, então você encontra, por exemplo, olha, almofada solta, né, pra facilitar a limpeza também, o pezinho em alumínio, um charme esse sofá, gente, é o Ches Milão, vende muito, sabe quanto? Sai 1.400 reais, aqui o Leandro tá esparramadão, aqui é um super conforto mesmo, viu, um sofá bem legal por 1.400 reais, você compra e já leva na hora pra casa, é legal, não é? Isso é Atlântica Móveis, tá? Aí você procura uma poltrona, por exemplo, é uma poltrona bem confortável, essa é giratória, olha, ele tá me mostrando aí como ela é confortável, né? Pois é, tem outros tecidos, outras cores pra você escolher, aliás, eles receberam muitos modelos de poltronas, viu? Sala de jantar também, tem várias pra você escolher, essa cadeira sai 190, aliás, 180 reais, 180 reais, tem outras cores também, quer um jogo de sofá legal, ó, tem aquele ali que é o Malta, esse jogo de sofá tá saindo 1.950 reais, tá? Ele tem um detalhe em tubo aí, em alumínio atrás também, um pezinho charmoso em alumínio, enfim, são as duas peças por 1.950, você tem que vir pra Atlântica, porque assim, comprou, levou, a pronta entrega o ano inteiro e muita, mas muita facilidade no pagamento também pra você. A loja toda com 30% de desconto, ou então em até 12 vezes. Tá aqui na rua Fradique Coutinho, 324, o estacionamento, e a loja é na rua Teodoro Sampaio, 1860, o telefone é 3813 5000, Atlântica Móveis.